Convidamos o senhor Mauro Pasqueira da SunGrow para sua apresentação. Olá, bom dia a todos. Eu sou Mauro, especialista de produtos da SunGrow, focado no mercado de armazenamento de energia. Hoje a gente vai apresentar as soluções da SunGrow para o mercado brasileiro, seja ele para comercial, industrial, para utilities, para micro-redes. Como é que a gente pode fornecer e quais são os produtos que a gente tem para oferecer para esse mercado brasileiro. Bom, então a SunGrow é uma empresa de 23 anos de experiência no mercado de eletrônica de potência. Começou com inversores off-grid e hoje atende todo esse mercado fotovoltaico, sendo uma das empresas mais presentes no mundo inteiro. Nesse ramo de PCS e de armazenamento de energia, a gente tem uma gama que vai de 3 kW até 6.9 megawatts. Então, é uma gama bem vasta que consegue atender todo tipo de aplicação. Há cinco anos atrás a gente começou a trabalhar com sistemas de armazenamento de energia. Primeiro com uma joint ventre com a Samsung e nesse ano a gente começou a fabricar baterias by SunGrow com células LFP e toda a tecnologia de módulos, de enracotamento, de proteção, controle, tudo feito pela própria SunGrow. Além disso, na fábrica em refei, toda a integração do sistema é feita. Então, não é comprar o PCS de um fabricante, a bateria de outro, integrar e fazer a solução, digamos assim. Tudo é feito, tudo é pensado e tudo é testado dentro da própria SunGrow. Aqui é a título da ilustração, é a fábrica em refei, é uma capacidade de 6 gigabatts hora a ano. Então, toda a linha de produção dos sistemas está lá, indo dos PECs até o PCS e depois a integração dos sistemas completos, com o sistema de refrigeração, proteção contra incêndio. Então, tudo é testado lá. Na SunGrow a gente costuma dividir essas aplicações em quatro segmentos, que seria o segmento comercial e industrial, o segmento de integração a energias renováveis. Aqui eu coloco fotovoltaico porque é o nosso maior foco, mas obviamente a gente consegue também integrar esses sistemas à energia eólica. Aplicações para utilities também, então somente a bateria e o PCS fazendo essa integração com a rede, com esse novo elemento. E também soluções para micro-rede, que é um grande mercado aqui no Brasil. Só retomando e dando um overview geral, as aplicações possíveis no ramo comercial e industrial são de peak shaving, que seria o controle de demanda, né? Aumentar o índice de autoconsumo daquela unidade consumidora, ou seja, quando eu estou gerando energia e eu não estou consumindo naquele próprio local, eu posso armazenar essa energia para utilizar posteriormente. Eu também posso fazer a arbitragem de energia, que seria recarregar as baterias quando o custo é mais baixo e descarregar essa bateria quando o custo é mais elevado, fazendo a fatura do cliente ser reduzida. E também, obviamente, sistemas de backup. Eu tenho uma bateria, tenho um inversor, então eu posso prover essa energia quando eu tenho faltas na rede. Aqui é essa integração a sistemas fotovoltaicos, então tem dois tipos, a gente consegue trabalhar com acoplamento CA e acoplamento CC, então é uma vantagem da Sandro, que a gente tem soluções para esses dois tipos de acoplamento, para fazer o deslocamento da energia, principalmente, para fazer o controle de variação de potência injetada. Então tudo isso é possível com as nossas soluções. Para o TILX, aqui um overview, então é a bateria sendo integrada a todo o sistema, fornecendo serviços de regulação de tensão, regulação de frequência, então se torna um novo elemento. Para aplicações de micro-rede, seria a integração das baterias com sistemas fotovoltaicos, com geradores a diesel, então fazendo esse jogo entre todas essas fontes de energia para atender a carga da melhor maneira possível, da maneira mais eficiente. Então isso também é possível fazer com as nossas soluções. Então agora, entrando realmente nas nossas soluções, eu vou mostrar um pouco do nosso portfólio, como é que a gente está trabalhando e quais são os produtos disponíveis para esse mercado. Primeiro, falando do PCS, a gente tem uma linha muito interessante, que é uma linha que vai ser lançada no final desse ano, que é a linha UD, que é um PCS com uma eficiência de até 98,9%, sem the rate até 45 graus de temperatura ambiente. Ele tem um design modular, ou seja, eu posso colocar até 4 PCS em paralelo, então tem uma alta modularidade nesse sistema, isso é muito importante. E obviamente ele é certificado em todas as normas internacionais que a gente tem para esse tipo de sistema, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Então eu acho que esses produtos já estão bem adequados a trabalhar na rede brasileira. Com relação às características, às principais funções do PCS, são as funções de suporte à rede, ele consegue operar nos 4 quadrantes, ou seja, ele consegue recarregar, descarregar e trabalhar com a energia reativa, indutível e capacitiva. Por estar trabalhando com uma alta tensão, ele tem uma alta eficiência também. Ele opera em modo tensão, ou seja, ele não é só conectado à rede, ele pode ser um gerador, trabalhar como um gerador, digamos assim, para poder operar no modo off-grid, fazer essa transição. E o tempo de resposta é muito rápido. Como ele é certificado na OL1741, que exige que esse tempo de resposta seja menor que um segundo, quando o nosso produto recebe o comando, ele, 150 milissegundos depois, ele já consegue de 0 a 100, ou seja, ele consegue de 0 a 1.2 mega em 150 milissegundos, depois de receber o comando. Então é uma resposta muito rápida, que é exigida para esse tipo de sistema. Aqui são algumas principais características, isso é título de conhecimento, mas é o que vale ressaltar aqui nesse slide, que essa gama consegue atender até o mercado de 6.9 megawatts, ou seja, eu tenho o PCS de 1.2, 1.3, 1.5 e 1.7. E a partir desses eu consigo fazer as soluções modulares. Autoeficiência, sem the rate até uma altitude de 2 mil metros de altura, aqui no Brasil isso não é muito comum, mas tem aplicações aqui na América Latina, por exemplo no Chile, que isso é uma feature muito interessante. e IP65, NEMA 4X, então todas essas características, um produto modular, robusto, e que consegue atender muito bem essas aplicações. Aqui é basicamente um resumo do que a gente consegue fazer com esses PCS, ou seja, eu consigo fazer uma solução em contêiner de 10 pés com a estação de média já integrada, então até 1.7 megawatt, vocês podem ver que inclusive está sobrando um espaço ali, soluções de 20 pés, que eu consigo colocar até 3.4 megawatt, já com a estação de média entre 10 e 35 kV, e a solução de 40 pés, que consegue até 6.9 megawatt. Aqui no dimensional do produto, vocês podem ver que é um produto muito compacto, então a Sungrove vem apostando muito nesses produtos muito compactos, e que garante a redução de custos de transporte, logística, tamanho do sistema inclusive, para algumas aplicações que precisam ser feitas dentro de uma cidade, por exemplo, então é uma linha muito interessante, que atende muito bem esse mercado de grande porte, digamos assim. Aqui é só mais alguma característica dele, que ele é IP65i grau de corrosão C5, então pode operar em qualquer região do país, isso é muito interessante aqui para o Brasil principalmente. Aqui, como eu falei que a gente tem soluções para conversores, para acoplamento DC e acoplamento CA, obviamente a gente tem que ter algum conversor CCCC. Então a Sungrove também produz o próprio conversor, vocês podem ver que com 10 conversores de 155 kW, a gente consegue fazer sistemas de 1.2 mega, e esses sistemas são escaláveis, modulares e com uma alta eficiência. Além disso, esse sistema aqui é muito interessante, porque ele consegue operar como um controlador MPPT para aplicações off-grid, então a gente consegue também proporcionar e oferecer soluções off-grid com esse conversor operando como controlador de carga. Uma outra linha que já entra nessas aplicações DC and I, que são um pouco menores, é essa nova linha do SC-HV. Então é uma tecnologia que não tem the rate até 50 graus de temperatura ambiente, um design também compacto, é muito parecido com o inversor normal, digamos assim, já tem várias funções integradas, como controle QP, PF, todas essas funções são só acertar os parâmetros, ou seja, se eu saio da banda de tensão, ele já vai responder com energia reativa, então é tudo já pré-configurado, só tem que colocar os limites de tensão e os valores máximos de potência, e também certificado em todas as normas internacionais. Aqui é um pouco mais de característica desse produto, a eficiência máxima dele é de 98.6, na recarga, tecnologia multinível, 5 níveis, e o the rate dele só acontece depois de 50 graus de temperatura ambiente. Também aqui a título de características técnicas, a solução do SC50HV, ela é indicada aqui para o Brasil, digamos assim, vocês podem ver que a tensão nominal está em 400 volts, mas é simplesmente pela questão de que ele é certificado pela IEC, mas ele funciona normalmente como qualquer inversor fotovoltaico, que também tem a certificação IEC, então o inversor de 50 kW é indicado para o Brasil, então a gente tem regiões, por exemplo, como o México, aqui na América Latina, que já é 480, então o SC60 já seria uma melhor opção, que não precisaria de transformador de acoplamento para fazer alguma estratégia de controle, de redução de energia, controle de demanda, alguma coisa assim. Também tem uma solução com uma tensão um pouco maior para aplicações de um pouco maior porte. Entrando nas baterias, as baterias que a gente tem para oferecer para o mercado são baterias, obviamente, como eu falei no início, são baterias da Samsung, que a gente tem na Joy Inventor, então são uma, não preciso falar muito, é uma tecnologia coreana muito bem conhecida, muita coisa instalada já no mundo, muito confiável, então o que eu acho válido ressaltar aqui é que a gente consegue colocar até 5.2 MWh no container de 40 pés, devido, obviamente, à alta densidade energética das baterias NMC. Então, a Samsung consegue atender mercados que são focados em energia, em potência, então tem aplicações que exigem, por exemplo, uma descarga de até 2C, a gente também consegue atender esse tipo de mercado. E aqui é a novidade para esse ano, final desse ano, vai ser lançado esse produto. Então, são as nossas próprias baterias, com as células de 280 Ah, toda a tecnologia é feita pela própria SunGrow, e a gente consegue colocar até 4.4 MWh no container de 40 pés, e aqui, caso surja a dúvida, se uma é melhor ou outra é pior, as duas baterias mantêm a mesma qualidade, a diferença de energia que eu consigo colocar em um container, ela é a questão intrínseca da tecnologia que eu estou usando para montar os meus packs. Então, não tem uma questão de melhor ou pior. É a questão de densidade energética, se eu preciso ou não. Aplicações de comercial e industrial, acreditamos que vai ser mais focado nas baterias de NMC, e aplicações de grande porte, bateria LFP, então a gente consegue atender ambos os mercados. Acho também interessante dizer que toda essa integração e toda a ideia, o design, o conceito do sistema é feito pela própria SunGrow, então, a partir desde o dimensionamento do ar-condicionado, quantas baterias eu vou ter dentro do container, como é que eu distribuo essas baterias, são feitas simulações, e a partir dessas simulações, a gente consegue desenvolver as soluções para o arrefecimento das baterias, obviamente aqui no Brasil é arrefecimento. Então, a gente consegue colocar soluções de ar-condicionado já embutidas no container, half-embedded, que a gente chama, soluções montadas no topo do próprio container para ganhar espaço, então, é tudo feito pela SunGrow. Além disso, o sistema de controle de incêndio, também, tudo integrado na nossa fábrica, então, sensores de fumaça, temperatura, tudo é testado, a gente consegue prover as soluções tanto com o gás FM200 ou o Novec1230, depende da especificação do sistema, então, é tudo controlado e tudo integrado pela própria SunGrow. Aqui, o controlador, que seria o cérebro do sistema, é ele que está se comunicando com todos os equipamentos e é aqui que a gente consegue fazer todos esses testes, então, a partir do momento que eu vou integrar esse sistema a um monitoramento, a um controle de escada, é muito interessante que essa escada não precisa se comunicar com o ar-condicionado, com o sistema de incêndio, com a bateria, com o PCS, então, o que a SunGrow provê para esse tipo de aplicação, a gente concentra tudo no controlador, então, esse controlador, ele disponibiliza todo o acesso, tanto de monitoramento, quanto de controle, então, para despachar a energia, não precisa se comunicar com o PCS, se comunica com esse controlador local, então, fica tudo mais fácil para a integração em sistemas de alto nível, digamos, para monitoramento e controle externo. As soluções do EMS, então, a lógica do sistema, ah, eu vou descarregar das seis às oito, vou recarregar das três às cinco da madrugada, tudo isso pode ser feito pelo EMS, aqui, na América Latina, a gente tem um bom parceiro, que é a Inaxis, eles têm muita coisa instalada no mundo, no ramo de PV, e também já tem muita coisa instalada em sistemas de armazenamento, já tem mais de 250 megawatt hora sendo monitorados e controlados pelo sistema deles, então, aqui é uma indicação de um sistema que a gente confia, que trabalha bem com o SunGrow, obviamente, dependendo da aplicação, o cliente, ou você, parceiro, pode desenvolver o próprio EMS, mas aqui é uma indicação de como que esse nosso sistema pode ser controlado e monitorado por um sistema inteligente. Então, para o Brasil, as soluções que a gente consegue oferecer, então, como eu falei, são baterias LFP e NMC, aqui eu não coloco essa bateria tem 14.4 kWh, porque tudo depende da aplicação, então, se for uma aplicação de 2.7, eu vou ter tantos hacks para em um container, se eu tiver uma aplicação de 50 MWh, eu vou dimensionar esse sistema para atender esse requisito, então, a questão aqui, o ponto principal, é que tem ambas tecnologias e ambas tecnologias são de alta qualidade que conseguem atender todos esses mercados. Para o ramo do residencial, a gente tem os nossos inversores híbridos, que eles já estão rodando há muito tempo, já no mundo inteiro, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma regulamentação, então, isso aqui fica para um outro momento. Para o ramo de CNAI, tem um produto muito interessante que é aplicado já vastamente nos Estados Unidos, que é o ST1.1 MWh, 250 kW, é uma solução bem, você pode ver que é um footprint, é um container muito compacto, tudo integrado, bateria, sistema de incêndio, ar-condicionado, para chegar na instalação e já conectar. Aí, para o ano que vem, a gente já tem essas novas soluções, que é já a solução utilizando a família E3 da Samsung, as tecnologias posteriores da Samsung, então, são soluções de meio mega e soluções de 159 kWh, 50 kW, que eu acho que está adequado bem a alguma pequena indústria, algum pequeno supermercado, uma padaria que quer fazer algum controle de demanda, alguma energia, uma arbitragem de energia, então, essa aplicação é bem interessante. Modular, pode colocar quantos containers desse quiser em paralelo e funciona muito bem. Para acoplamento DC, a gente tem a solução que utiliza nossos inversores, que é um dos nossos carro-chefe aqui, que é o SG125HV, então, uma solução de meio mega, com 250 kW, para recarga das baterias, e também uma solução de grande porte, isso aqui vai ser lançado no ano que vem, que é uma solução muito interessante mesmo, que, como vocês podem ver, é uma solução de 40 pés, com 3,7 MB, bati-hora instalado no container, já com o conversor DC-DC, integrado ao nosso novo inversor central, que pode fazer o fluxo bidirecional de corrente, ou seja, ele pode recarregar da rede também, limitada a 50% da potência nominal, mas também consegue fazer esse trading, não só, consegue fazer essa troca de energia com a rede, nos dois sentidos, isso é muito interessante. E agora, para o equipamento CA, a gente, como eu mostrei, a gente consegue de 1.2 até 6.9 MB, com a nossa linha de PCS UD, e nas baterias, consegue colocar até 4.4 MB-hora, com tecnologia LFP, e 5.2 em NMC, tudo isso tendo um ponteiro de 40 pés. Aqui são algumas referências da Sangrono Mundos, podem ver que a gente tem muita coisa instalada já, a gente tem mais de mil aplicações envolvendo PCS, ou sistema completo, zero incidentes relacionados à segurança, e aqui no Brasil, a gente começou esse ano, já tem vários sistemas engatilhados, e no final desse ano, e a partir do ano que vem, a gente já vai começar a atacar muito bem esse mercado, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer projeto, discussão técnica, vocês podem entrar em contato com a gente, fica aqui no contato, do info.sangroamericas.com, e é isso, muito obrigado, conte com a gente, para esse mercado também, e fico à disposição. Agradecemos ao senhor Mauro Basqueira, da Sangrono, pela sua apresentação.